E aí pessoal, aqui quem fala com vocês é o Marlon, galera, estamos de volta aí pra mais um episódio de Super Princess Peach E no episódio passado, acabou que eu esqueci de mostrar pra vocês, galera Mas a gente já comprou aqui as três habilidades no shopping Tá, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó Justamente essas três habilidades aqui, ó Show de bola, a gente vai sair daqui e eu vou mostrar pra vocês o que que são essas habilidades Beleza, vamos seguir só essa parte aqui, que essa parte dessa fase aqui A câmera fica... é automática, vai subindo, então se a gente ficar pra trás já era, né? A gente perde Deixa a gente entrar na próxima parte da fase, eu vou mostrar pra vocês as habilidades que a gente desbloqueou e que a gente comprou no shopping Ah, sacanagem Sacaneou, hein? Devagar, vamos subindo, vamos escalando Deixei a chica pra caramba Beleza, aqui mesmo a gente já pode mostrar Uma das habilidades, galera, é o puro dela ficou mais... ela flutua um pouco mais de tempo, ó Tá vendo? Ela usa o guarda-chuva pra ficar um pouco mais de tempo no ar A outra habilidade que tem é tipo um ataque carregado, ó Você pressiona o A ou o B Na verdade o Y ou o B Qualquer um dos dois e ela dá... tá vendo, ó... essa magia aí Ou o guarda-chuva E a outra habilidade é... você pula e bota pra baixo Que aperta o A ou também o Y Ela faz isso aqui, ó São essas três habilidades aí que a gente desbloqueou No episódio passado eu acabei cortando e esqueci de mostrar pra vocês Beleza, vamos seguindo aqui Em cima vai ter um Toad E a gente vai ter que usar a habilidade do Choro Pra gente encontrar o primeiro Toad da fase aí Vê se tem mais alguma coisa pra cá Acho que não Acho que podemos seguir Ó, aí com o ataque carregado já ajuda pra caramba, ó Já conseguimos matar a piranha aí Não sei se tem que interagir com esse filho Aqui sim, né? Com certeza Fazer a plantinha crescer Vambora, vambora, vambora Vambora Aqui, ó Pronto Nossa, mas bastante moeda, hein? É porque tá carregado de moeda, né? Então por isso que ele demora Estourar Olha, bastante moedinhas pra gente aí Vamos seguindo Ah, tem mole Sai, bichinho Sai, bichinho Sai, bichinho Sai, bichinho Não, tem que usar o fogo, galera Temos que usar o fogo pra espantar aqueles morceguinhos ali, né? Toma a pena, né, galera? Toma a rasteira nele, né? Aí, ó Fala a pena, né, galera? Todos os personagens, todo mundo tem jogo, né? E o Haluigi não tem jogo O Hário tem jogo O Yoshi tem jogo Até o Toad tem jogo Nossa, aqui tem que pegar uma Dá pra passar, hein? Até que vem, cara Meu Deus Interagir aqui Interagir aqui Mais um Toad aqui Deixa eu ver se dá a pena Entrar nesse cano Não Pra cá também não tem nada Nossa, vou ter que passar aqui de novo Bom, princesa Deve ser pra cá, né? Para, bichinho chorão Quase que eu me lasquei Beleza Terceiro Toad Os Toads cada vez Ficam mais difíceis de achar Mas até que nessa fase Ficou mais Um pouquinho mais tranquilo Cara, tem alguma coisa aí pra cima A gente vai ter que verificar O que que é, né? Aqui tem alguma coisa de bom pra nós Sem nada Só moeda Só uma moedinha Tá bom Beleza Vamos pra próxima aí Pula, peshi Pula Já dá uma moeda Beleza Dá pra entrar aqui Caraca Ah, já dei mole Deixa eu voltar aqui É da polícia Nossa Vontade de a gente te matar Olha lá Ele me atrapalhou Nossa, essa fase aqui Tá bem mais chatinha Essa fase tá bem mais chatinha Galera Nossa Olha só Não sei como é que eu vou fazer aqui não Nossa Tá bem chatinha essa fase Não dá pra entrar aqui Eu vou ter que voltar Apete Pelo amor de Deus Vambora 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 Vamos lá Falta mais dois todos Pelo amor de Deus Beleza Segundo o Toad É aquela pergunta Aquela velha pergunta Entendeu? Não Nem eu Caraca A gente não tem coisa E agora? O Toad tá ali O Toad tá ali Agora lascou galera Eu preciso de Poder Bom que não dá pra entrar Bom conseguimos poder aqui Depois a gente volta lá Porque lá tem um Toad Exatamente Exatamente A gente volta lá rapidinho E se vai dar também E se vai dar também né Será que vai dar? Pra gastar a habilidade que eu preciso Vai dar não Vai dar não A gente passa e volta lá Galera Vai dar não A gente volta aí Beleza Beleza Vamos voltar aqui galera Pra pegar o terceiro Toad Beleza Vamos interagir aqui com esse Essa hélice Essa hélice aqui Toad bola E a gente pega o terceiro Toad E vamos embora galera Beleza 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 Agora vamos enfrentar o chefe Vamos ver como é que é né Como é que é o lance aqui Beleza Beleza Nossa Mas é muito difícil Cara Beleza Beleza Caraca, finalmente É muito difícil, cara Nossa, que luta Nossa, que luta Beleza Ah, esse aí até que vai parecer mais tranquilo Tranquilo se eu acertar ele Fica acertar ele, senão não adianta nada Agora ele vai ficar brabo Agora ele tá barbo, hein? Matamos ele Quase perdemos, caramba Beleza Guarda-chuva dela dando aquela descansada Ele é essencial na gameplay, né? Sem ele, a princesa não ia conseguir, não E aqui inicia um outro mundo aí Beleza, pessoal? Bom, pessoal, esse foi o vídeo aí Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal Ative o sino das notificações Compartilhe o vídeo com seus amigos aí Vou ficando por aqui, galera Um forte abraço E até a próxima